Os estilhaços de vidros ainda estavam pela calçada. A loja que foi alvo do crime fica na rua Rio de Janeiro, centro de Poços. De acordo com a polícia militar, o crime ocorreu pela madrugada. O criminoso levou 240 reais em dinheiro. Por volta de 5h30 da manhã, indivíduos não identificados quebraram a porta da loja e o porteiro do prédio vizinho ligou o 190 e constatamos que houve um furto de cerca de 240 reais que se encontrava no caixa. A polícia vai usar imagens das câmeras de segurança para identificar o autor do crime. Não tem câmera, só alarme. No momento disparou, mas a vizinhança aqui do comércio vizinho provavelmente tem e será feito contato com eles que irá repassar essas imagens para a proprietária da loja. Olha, eu achei uma estupidez. Hoje qualquer coisa está chamando a atenção de uma pessoa para poder assaltar um imóvel. Está impressionante. É uma loja que não tem, vamos falar assim, não é uma joalheria, não é uma loja de roupa de marca, não é nada. Eu acho que é mais pelo prazer, pelo vandalismo mesmo. Fiquei impressionado. As leis, o código penal do país é ultrapassado. Quando mudar as leis, ser mais severo, ter mais punidade, a coisa vai melhorar. Porque do jeito que está, está complicado. O pessoal está cobrando segurança, está cobrando falta de apoio. Está complicado. A polícia faz o trabalho dela, mas é igual. O trabalho que o policial faz é ter de tempo. Ele prende, a justiça solta, então não tem impunidade.